Netbooks ou Notebooks. Antes de optar por um ou por outro, confira as diferenças entre os dois tipos de computador portátil. As vendas de notebooks já encostaram nas de desktops. Tem gente até que diz que os computadores portáteis vão acabar por aposentar as máquinas de mesa. E o mundo dos micros móveis ganhou um importante reforço nos últimos anos, os netbooks. Eles são pequenos, leves e têm baterias que duram muito mais. A principal função deles, acessar a web e resolver tarefas mais simples do dia a dia. No coração desses pequenos estão os versáteis processadores Atom, que com seu tamanho diminuto e consumo mais eficiente de energia, tornaram possível o surgimento dessa nova categoria de computadores. Mas o que caracteriza um netbook? A principal diferença entre o notebook e o netbook é que o notebook é para você fazer criação de conteúdo. Então, se você quer trabalhar uma foto no Photoshop, se você quer editar um vídeo, notebook é o que você precisa. Netbook é para você acessar esses mesmos conteúdos através de internet. Então, pensou em netbook? Pense em internet. Posso acessar foto, posso acessar vídeo. A bateria vai durar bastante e você tem, inclusive, um custo-benefício bom, porque ele é mais acessível o preço. O Intel Atom é um processador que foi criado para esse uso. Então, para produtos que tenham acesso à internet, tem que ter um acesso muito bom, uma economia de bateria e um processamento satisfatório para que a pessoa possa navegar na internet e ver todos os arquivos que ela precisa. Uma diferença crucial entre netbooks e notebooks é o preço. Eles são mais baratos que um notebook convencional. Aliás, é o Atom quem proporciona essa diferença de preços. Pena que no Brasil essa diferença não seja tão grande assim. Se você der uma pesquisada, vai encontrar bons notebooks a partir de R$ 1.500. Já os netbooks começam a aparecer na faixa dos R$ 1.100 e R$ 1.200. Em outros mercados, como nos Estados Unidos, essa diferença é maior. Os notebooks de boas marcas começam por volta de R$ 700. Já os netbooks, esses você pode encontrar a partir de R$ 250. A tendência de mercado, sim, é que os netbooks comecem a ganhar mais volume, comecem a crescer. Então, muitas empresas estão começando a produzir essa categoria nova. Então, já produzem desktop, notebook e agora, para esse uso novo, que é ter uma máquina mais levinha, com a bateria boa, um processamento legal para acesso à internet em qualquer lugar, que é o netbook, muitas empresas estão começando a produzir esse produto com volume grande. Quanto mais volume você tem no mercado, a tendência de preço é cair, sim, e bastante. E a Intel vai fazer o que puder para ajudar. Com preços mais baixos, os netbooks são, sem dúvida, uma ótima alternativa para quem busca um segundo computador para levar para cima e para baixo. Ou para quem vai comprar sua primeira máquina e, naturalmente, não vai exigir tanto dela assim. E esse ano promete ser cheio de novidades para o segmento. Fique ligado nas novidades desses pequenos e cada vez mais interessantes computadores portáteis. Fique ligado nas novidades dos pequenos e cada vez mais interessantes computadores portáteis.